Bom, Matias Rossi, depois de algum tempo na Stock Car, muitas vitórias, uma decisão de campeonato, como é que tem sido esse último final de semana com a equipe Full Time? O que foi a sua casa durante todo o tempo? Sim, bom, é um fim de semana sem dúvida difícil, não era uma decisão minha, só que para o futuro mudaram algumas coisas e, bom, já não posso ficar aqui na Stock Car, pelo menos para a próxima temporada. Então, é um fim de semana de tristeza para mim, gostei muito da categoria, a categoria geral, equipes, o nível que há, os pilotos, a categoria. Então, ainda não me fui e já estou com saudade, mas coisas que acontecem em trabalho profissional, é só mirar para frente, mas muito feliz de haver estado aqui na Stock Car. Quais foram os momentos mais legais que você viveu aqui dentro, dentro ou fora das pistas? Se você pudesse citar alguns. Ah, sem dúvida que um vem aqui para trabalhar e fazer o melhor possível e nunca vou esquecer meu primeiro pódio, minha primeira vitória. Então, esses são os momentos para os que vim aqui para tentar estar ao nível dos melhores pilotos da categoria. Então, esses e também toda a gente que conheci, todos os brasileiros, a gente daqui de categoria, torcida, em termos geral, me han tratado muito bem. Me senti querido por todos vocês. Eu senti que ganhei um lugar na categoria, então, sem dúvida, o respeito de todos vocês para mim, sendo argentino, é algo que me llevo para sempre. Vencer Interlagos ou vencer na Argentina? O que foi melhor? Não, sem dúvida que se me falo agora, vencer em Interlagos é uma pista mítica, uma pista que sempre olhei na Fórmula 1. Fórmula 1 e, bom, Argentina também. Mas estive tanto tempo lá e foi também muito bem que vencer aqui em Interlagos foi um sonho para mim. Para mim, um objetivo cumplido de poder estar na briga de um campeonato de Stock Car. Vim aqui tentar fazer isso e, bom, ano passado pude fazer. Este ano acho que também estávamos em um nível como para poder estar na briga, só que me atrapalhou muito o conflito de datas por correr na Argentina. Então, esse foi um problema nas últimas duas temporadas, que relegaram minhas chances. Mas acontece também. Acho que o mais importante é haver sido competitivo aqui, estar em um nível para brigar na frente. Fiquei que você falasse um pouco da competitividade do Stock Car. É uma categoria que, sei lá, se você perde dois décimos, você perde dez posições no grid de largada. Você já viu, em comparação com as outras categorias com as quais você disputou, como você colocaria Stock Car? No, em isso é parecido a Argentina. A Argentina também é muito difícil, é muito competitivo. As diferenças são muito tupertas. Mas aqui me encontrei com outro tipo de carros, de automovilismo. em função, por exemplo, de que todas as corridas têm que entrar a trocar um pneu, recarga de combustível, coisa que na Argentina nós não fazemos tanto. Então, sim, me tive que acostumbrar a categoria. E acho, bom, já estava em um bom nível de ano anterior para aqui, para poder estar na luta de grandes coisas, que é o que você quer sempre. Mas espero voltar. Já estou olhando para frente e espero voltar. Você vai embora, mas deixa a porta aberta. De minha parte, sim. Gostei muito e acho que tem muita coisa para fazer aqui também. Nunca vai até o fim. Tchau.